Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento das minhas plantas. Eu vou estar fazendo alguma atualização aqui e vou estar mostrando para vocês como que está as minhas mudas de pimenta cambuci, pimentão, tomate, o morango e uma outra espécie de tomate que eu plantei ali e vou estar mostrando para vocês também. Então pessoal, essas aqui são as pimentas cambuci. Então para quem não viu os vídeos anteriores, eu plantei a muda de pimentão e a muda de pimenta cambuci. Então pessoal, lembrando pessoal que eu deixei o pimentão por pouco tempo nesse vasinho aqui, porque eu tinha alguns tubetes, aqueles tubetes de árvore nativa, aí eu acabei passando naqueles tubetes. Vou estar mostrando para vocês, isso aqui é uma muda de pimentão pessoal, isso aqui é a pimenta cambuci, repare que as folhas dela é mais larga. Então pessoal, o segredo para vocês estarem plantando a pimenta cambuci, o pimentão, a pimenta dedo de moça e o tomate, vocês tenham um certo conhecimento aí na hora de fazer a germinação da semente. Lembrando pessoal que tem algumas mudas de pimentão aqui no meio, algumas mudas que ficou por último lá no germinador, eu tirei e passei aqui nos vasinhos. E essa aqui pessoal, é a muda de tomate. Quando eu mostrei para vocês no vídeo anterior, ela estava bem pequenininha, olha como ela cresceu bastante. Então pessoal, eu vou estar passando essas mudas de tomate também, para um copinho descartável, só que é aquele outro maior, é esse aqui. É de 200 ml, esse aqui é de 100 ml, então eu vou estar passando naquele de 200 ml. Eu vou estar mostrando para vocês agora a muda de pimentão. Então, eu passei ela nesse tubete aqui, é um tubete de árvore nativo, é um tubete grande e olha o tamanho que elas já estão. Elas já estão bem grandes, deixa eu filmar aqui para vocês verem. Olha como que elas cresceram pessoal, desde o último vídeo que eu postei, olha o tamanho que elas estão. Lembrando pessoal, que aqui tem algumas pragas que acabam atacando a noite, elas não estão na estufa, elas estão em um lugar aberto. Então, existe bastante pragas que gostam de estar atacando o pimentão. Então, essas aqui são as mudas de pimentão pessoal, está bem grande, como vocês estão vendo. Elas estão nesse tubetão aqui, isso daqui é um tubetão de árvore nativo. É importante estar plantando nele aqui, assim que ela formar bastante raiz aqui, aí eu vou estar passando nela para o solo. Então, essas aqui são as mudas de pimentão pessoal. E essas aqui, essas aqui são as pimentas dedo de moça. Passei, faz pouco tempo que eu passei elas. Eu vou ter que arrumar um lugar para estar plantando todas essas plantas que vocês estão vendo aí. Tem tomate, tem pimenta cambucida, tem pimenta dedo de moça. E agora, olha quantos tomate que germinou. Olha aqui. A bandejinha germinou inteira pessoal. Esse aqui pessoal, esse aqui é o morango. Ele está germinando também. Algumas pessoas perguntaram como fazer o morango germinar. Então pessoal, lembrando que o morango leva 60 dias para germinar. Então, vocês tem que ter uma paciência aí. Você tem que fazer o plantio da semente aí e manter o solo úmido. Não deixar no lugar muito escuro. Sempre no lugar bem claro. Para germinar a semente, vocês vão ter que estar cobrindo pessoal. Vocês tem que cobrir aqui com um plástico escuro aí. Assim que começar a germinar alguma semente, vocês podem estar tirando. Vocês reparem que germinou algumas. Isso aqui pessoal, isso aqui que eu queria estar mostrando para vocês. Isso aqui são o tomate. É o tomate holandês. É um tomate mais redondo assim. Eu vou estar deixando uma foto do lado aí para vocês verem. É um tomate diferente. É o tomate holandês. Não é o tradicional. Então, eu vou estar fazendo várias mudas deles também. Então pessoal, lembrando que eu fiz muito desses plantios. Quando eu trabalhava no reflorestamento, eu plantei muita semente. Eu fazia escarificação de semente, quebra de dormência. Então, eu tenho um certo conhecimento para fazer a germinação de semente. Escarificação, você está ralando a semente. Quando a semente tem a casca muito dura, para ela poder germinar. Então, existem algumas técnicas para você estar fazendo a germinação de alguma semente. Então, se vocês acompanhar o canal aí, mais para frente eu vou estar ensinando todo mundo. Eu estou fazendo algumas experiências. Aí eu vou estar ensinando todo mundo como é que faz para estar germinando todas as sementes dessas plantas que eu estou mostrando para vocês. Então pessoal, é importante vocês deixar o like no canal aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se que eu vou estar mostrando muitas novidades mais para frente. Algumas técnicas importantes no cultivo aí de algumas plantas. Como pimentão, tomate, pimenta cambuci, pimenta dedo de moça e tomate holandês. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto a germinação do tomate holandês. Repare que nasceu bastante. Eu coloquei bastante semente. Achei que ia nascer pouco. Olha quanto que nasceu. Então pessoal, só lembrando. Mais para frente eu vou estar ensinando para vocês alguns produtos para você estar combatendo as pragas. Alguns produtos naturais. Que é bem fácil de estar fazendo. Vocês vão estar combatendo pulgões, conchonilhas, ácaros e fungos. Então, mais para frente eu vou estar ensinando a vocês a estar combatendo essas pragas. Só lembrando pessoal que o tomate, o tomate ele pega muitos fungos. Existe um produto bem fácil de você estar fazendo apenas com água e leite. Para você estar combatendo os fungos que dá no tomate. Então eu vou estar ensinando para vocês nos próximos vídeos. Então peço para vocês estarem acompanhando. Mais para frente eu vou estar fazendo o plantio do pimentão e da pimenta cambuci e dos tomates. Daí eu vou estar ensinando a vocês a estar combatendo essas pragas de um jeito bem fácil. Então pessoal, no vídeo de hoje era isso aí. Eu queria estar mostrando para vocês o desenvolvimento das minhas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, seu joinha. É muito importante para o canal. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para não perder as novidades que eu estarei postando. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri